Fala, escorpião. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda. E se você não é inscrito, inscrito, se inscreva, ative as notificações. Essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter no signo de escorpião. Então, dê uma olhada nos seus outros signos fortes no seu mapa aqui no canal. Se você não sabe quais são os seus signos fortes, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link, assim como tem outras informações importantes, para você estar criando o seu mapa astral de forma gratuita. Não é, não recebo por isso, não é publi, ok? É só para realmente ter dúvidas aí, para saber quais são os signos que regem no mapa. Aqui embaixo na descrição tem esse site, ok? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem. Vou estar abrindo o vídeo de vocês com o baralho das moças. Gente, eu ajeitei essa câmera e não adiantou. Ah, foi, agora foi. O baralho das moças. O primeiro link que está aqui embaixo na descrição, o primeiro link que está na descrição desse vídeo. tem ali alguns itens, incluindo este baralho, incluindo este batom, que eu utilizo em casa, no cenário, enfim, aqui no canal também, tá bom? Se você quiser estar sabendo qual é, onde que eu compro diretamente esses itens. Espera aí, calma aí. Sai, 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 sai. Sai, neném. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Não. Não, não, não pode. Não pode. Já nem tentaram o carrinho para dormir com a maia, mas não dá, porque ele fica na rua, né? Então, isso ficou muito sujo. Vamos lá, escorpião. Boa sorte, peraí. Boa sorte para vocês. Vamos ver o que a gente tem. Signo de escorpião. Para quem tem sol. Lua. Vênus. Ascendente. Ou Júpiter. Deixa eu só agitar meu microfone, vai chiar um pouquinho, calma. Foi. O signo de escorpião. Boa sorte para vocês. Baralho das moças. O que nós temos para o escorpião? Escorpião. Vamos baralhar de novo. Fiquei aqui meio que me distraindo um pouco, né? Vou comer nem, por um lado. Escorpião. Escorpião, para quem tem sol. Lua. Vênus. Ascendente. O Júpiter. Boa sorte para vocês. Uma energia, por favor. Escorpião. O que o escorpião precisa ouvir? E já cairam dois. Aí. E um. Tanto isso. A consulente. Podem ser vocês. Lembrando sempre que as energias podem inverter, tá? Vocês podem inverter as energias. Vício. Teimosia. Ou teimosia. Traições. Nesse deck aqui não tem desejos. Então, é traições mesmo. Casamento. Morte. Ou alguém que foi embora. Espiritualidade menor. O que estamos falando? Com gentileza. Escorpião. O que estamos falando? Separação. Não fala sobre essa consulente aqui, calma. Fala sobre essa consulente aqui, por favor. Escorpião. Opa. Moedas e riquezas. Vi sua teimosia. Já pegou. Mudanças de vida. Mudanças de vida ou viagens. Viagens, mudanças de vida. Ok. Traições. Magia. Feitiço. E sobre essa separação, por favor. Perigo no caminho, dificuldades. Perigo no caminho, dificuldades. Ok. Vamos lá. Escorpião. Amigo, fiel aliado. Em casa. Vitória. Notícias breves. Caminhos abertos. Consulente pela porta da rua. Casamento feliz. Tá. O que que acontece, escorpião. Aqui eu tô sentindo uma energia de vocês mudando um cenário, né? Bem pontual da vida de vocês. Profissional, amoroso. Eu sinto que tem muito a ver com uma mudança perspectiva financeira, tá? Não que eu tô me comunicando com algum escorpião que esteja passando por grandes dificuldades, ó. Não. Mas é aquele cenário que, ah, mano, eu posso mudar. Eu posso melhorar. Eu sei que eu tenho essa capacidade. Então, eu tô vendo vocês transformando algum tipo de percepção que vocês têm sobre alguma amizade, alguma parceria. A forma como vocês se relacionam com o trabalho de vocês, né? Com a vida de vocês. E vocês estão vendo que alguns comportamentos, ou algumas pessoas que vocês estão atraindo, têm dificultado o caminho de vocês, né? Têm trazido empecilhos. Só que aqui... Aqui pode ser que vocês ainda estivessem tentando algo com alguém, né? E necessariamente não é romance, tá? Mas é aquele sentimento, fazer alguém entender. Talvez tentar alguma coisa no sentido amoroso, né? Tentar permanecer em algum cenário profissional. Mas é como se alguma coisa acontecesse nessa situação que te mostrasse que não vale a pena mais insistir nessa conexão, nesse trabalho, nessa amizade, nesse comportamento no profissional. Então, vai vir alguma coisa pra romper, né? Algum elo. Algum elo, tá? Ou uma tentativa de se manter em algum elo. Nossa, aqui me viu uma outra coisa muito específica. Mas eu vou falar. Isso vai ser tirado do seu caminho, essa pessoa, essa situação. Porque alguns, claro, vão criar consciência de que da forma como estão querendo essa situação, ou... A situação especificamente, não vale a pena. É muito tóxica. Tem alguém que tá apando o sol com a peneira. Tem alguém que tá enxergando alguma coisa que... Sabe que é... Por exemplo, sabe que a pessoa traz, sabe que a pessoa faz um monte de cagada e se mantém. Tá? Se for uma empresa, sabe que tem um monte de falcatrua na situação e se mantém. Só que isso aqui não vai fluir mais. Não vai rolar. Não vai. Tá? Se é você que tá tendo um comportamento de traição, sim. Tá? Adaptem. Vocês aqui vão perder coisas. Vocês vão passar por grandes mudanças difíceis. Tá? Podem inverter os papéis aí pra entender que esse caminho não é um caminho correto. Tá? Aqui tem uma coisa que pra alguns a gente tá falando de trabalhos espirituais, sim. Tá? Pode ser que alguém tenha feito, gente. Eu vou falar bem... 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 Assim... Bem... Específico. Mas... Não sei se foram vocês ou alguém no qual vocês estão lidando. Fez algum tipo de pacto com alguma coisa relacionada a dinheiro, a riqueza, tá? Mas colocando algumas coisas em jogo. Então, vamos supor. Se eu tiver que perder... Sai. Sai. Sai, sai, sai. Sai, né? Sai. Se eu tiver que perder alguém... Se eu tiver que... Gente, isso aqui é muito específico. Tá? Mas tem gente que faz isso. Tá? Se eu tiver que abrir mão de alguma coisa. Se eu tiver que perder mão num relacionamento. Se eu tiver que me sacrificar. Eu vou ter que... Eu vou fazer isso por dinheiro. Entendeu? É como se alguém entrasse em alguma situação sabendo dos riscos. Sabendo dos riscos. Aqui não é alguém que tá fazendo algo não sabendo o que pode acontecer, não. Não. Aqui a pessoa sabe dos riscos. Das consequências dos próprios atos. Tá? Aqui tem uma pessoa... Escorpião. Se você tá lidando num meio profissional competitivo. Seja você trabalhando por conta. Ou realmente trabalhando em equipe. Tem alguém aqui que quer te derrubar. Tem alguém aqui que quer te derrubar. Tá? Podem ver seus papéis aí. Não tô bom que você quer derrubar alguém. Mas pode ser que... Né? Você tá lidando com outro escorpião. Você é escorpião. Mas é um outro escorpião que quer fazer isso com vocês. Entendeu? A pessoa que ela tá se passando de amiga. De amigo. Ó. Saiu amigo que é aliada no fundo de deck, né? Em casa. Vitória. Notícias breves. Mas eu tô vendo que tem essa mudança aqui de perspectiva sobre essa situação. Se envolver justiça, então... As coisas vão ficar bem. Tá? Pode ser que alguém esteja tentando separar você da pessoa que você tá. Tô falando isso também. Pode envolver magia, petiço. Mas alguma coisa acontece com essa situação, tá? Vamos lá. Vamos tentar entender mais. Com o Oxo. O que mais que nós temos? Por gentileza. Com o Tarô do Oxo. O Tarô do Oxo foi o escorpião. O Tarô do Oxo. O adiamento, ó. Um quatro de espadas. Confirmando, pra mim, pra mim, tá confirmando de que... Ó. Quatro de espadas. Quatro de copas. Dez de ouros, que é o mundo. E o Renascimento, que é o dez de espadas. É... Não. Falei besteira. Dez de... É. Dez de ouros, que é o mundo. Exatamente. Renascimento, que é um dez de espadas. Pagem de copas, que é a compreensão. Política, que é o set de espadas. Pois é. É como se você estivesse se mantendo em alguma coisa, escorpião. Num relacionamento, num trabalho. Esperando que aquela pessoa melhorasse. Enquanto isso, você tá perdendo oportunidade aqui. Criando, tentando criar conceito. Tentando fazer o outro entender alguma coisa. Você tá perdendo tempo. Tentando fazer... Você se enganando, achando que a pessoa, ela vai parar de te trair. Vai parar de te sacanear. Não vai. O que mais? Desculpa. Intensidade, que é um cavaleiro de paus. O que eles estão falando aqui é como se o momento certo pra agir é agora. Agora é o momento pra agir. Compreensão com um pagem de copas. Você vai receber algum tipo de oportunidade. Não senti ainda no âmbito afetivo amoroso, não. Eu senti assim, um projeto, uma ideia, né? Uma chance de sair da situação que você tá, que a sensação que eu tenho, que é como se você estivesse sendo resgatado pela espiritualidade a sair dessa situação. Aqui a gente pode estar falando de um relacionamento abusivo, tá? Que tá difícil de alguns perceberem que tem chance de sair dessa situação, tá? Pra alguns pode envolver filhos e existe assim, essa dificuldade de tomar essa decisão por questões relacionadas a filhos. Dois de copas, que aqui a gente tá falando de amistosidade. Aqui é a amistosidade. Engraçado que tá embaixo do magia, feitiço, traições. O que que a gente tá falando aqui? Três de espadas. Escorpião. Ó, a inocência, apego ao passado. Nove de ouros, vidas. Ó, aqui você, aqui existe uma problemática. Alguns querem voltar pra uma situação, ou querem se manter em uma situação. Eu não sinto muito em volta. Vou voltar pra... Depende. Porque, por exemplo, se você terminou semana passada. Vou dar um exemplo. Se você terminou semana passada, né? Retrasado, um mês. Aí você tem aquela coisa assim, Ah, eu sinto falta da pessoa, eu vou voltar pra situação. Beleza. Não tô falando de um relacionamento dez, quinze anos atrás que terminou. Um ano atrás que terminou, dois anos. Não tô falando desse tipo de relacionamento. Tá? Ou profissão. Profissional, empresa. Não. Tô falando de algo bem recente. Bem recente. Que houve um rompimento. Né? Pode ser que alguém esteja tentando te convencer a voltar para algo. Tá? Mas isso aqui pra mim é uma armadilha. Pra te tirar dinheiro. Pra te deixar dependente. Porque essa pessoa aqui, Seja um relacionamento. Seja uma empresa. Né? Na verdade, essa pessoa, ela quer ter controle sobre você. Ela quer se unir a você pra ter controle sobre você. Ela não quer se unir a você pra crescer. Enquanto tem uma outra situação, um projeto, um relacionamento que quer chegar. Que quer... Né? Então, vou supor que você já tá numa relação nova. Mas tem um passado aí que tá tentando retornar de alguma maneira pra fazer você voltar a estar casero nessa situação. Toma cuidado com isso. Porque aqui essa pessoa não pode tentar te enganar dizendo que mudou. Ah, tô diferente. Ah, a gente tem filho. Não tem... Não interessa se tem filho, tem periquito, papagaio, cachorro, casa, mansão, carro. Não interessa o que tá envolvido nisso aqui. O que importa nessa situação é a liberdade que você conquistou. E aí você vai perder essa liberdade de novo. Você tá entendendo? Então, aqui tem algum tipo de manipulação energética pra alguns pra voltar pra algo. Que na cabeça dessa situação você não deveria ter saído. Seja profissional, amoroso. Tá? E aí o que pega, o que pega nisso aqui é você realmente... Aqui tem uma coisa assim, a gente é uma gêmea. Onde ouviram isso? A gente tem tantos anos de casado. A gente tem filho. A gente tem que viver em prol da família. Às vezes família é só você e seu cachorro. Porque às vezes quando a gente tá dentro de uma situação que tá fazendo tão mal a gente, a gente não pode considerar família. Família é o nosso porto seguro. É onde a gente se sente bem. Você tá entendendo? Então, o que tá pegando aqui em você é a sensibilidade que você precisa ter. E empatia que você precisa ter com a sua história. Com aquilo que você construiu como pessoa. Não o que essa pessoa, num passado recente, ou vem ainda tentando te induzir negativamente. Aqui a gente tá falando de uma pessoa mentirosa. A gente tá falando de uma pessoa taisoeira. Ai, mas a energia tá peça, tá ruim, do homem livre. Oxalá, inchalá, não sei o que. Jeová, Deus, Jesus Cristo, amarrado, Dom Jesus. Tá, a energia não tá boa não. Mas eu aposto que algumas pessoas que estão falando isso aqui estão ainda vivendo isso e não tomaram nenhuma atitude. Então, tá vindo aqui. Toma essa atitude. Toma essa atitude. Porque essa pessoa, ela quer tirar algo muito precioso de você. O que que a gente tá falando? A aventura que é um padre de outros. Estamos falando de que existe uma nova aventura aí pra vocês. Uma nova oportunidade. Um novo relacionamento. Um novo trabalho. Uma nova conexão. Com você. Com os teus projetos de vida. Com a tua vida. Existe aqui uma nova percepção de mundo. Só que aqui existe uma manipulação e uma chantagem emocional que alguém vai fazer. Ou está tentando fazer. Porque existe alguma coisa envolvida nessa situação. Ok. Seis de copas. O sonho. A cura que é o rei de copas. O fardo. O rebelde. Que é o imperador. Aqui a gente tem energia de ares. O sofrimento. Eu não sei se aqui tem alguém que não aceitou uma separação. Porque tem grana envolvida. Tem dinheiro envolvido aqui. Claro, né? Porque visão de bênçãos. Coisa toda. Tem alguém que não tá aceitando isso. Alguém mudou de vida e tá se sentindo traído. Por essa mudança. Mas alguém nessa história aqui foi honesto. A outra parte. Alguém nessa história foi honesto. E alguém não foi. Independente dos erros. Tem erros aqui bem pontuais quando a gente fala de caráter. E tem erros que são erros, erros, erros. E quem tá com esse problema aqui de fazer um monte de cagada é a pessoa que tá sofrendo, entre aspas. Porque sabe que vai perder a chance de manipular vocês. Ou, enfim, precisa saber. A intensidade, por favor. O Criador, que é um rei de paus. Mais uma. Dez de espadas, que é um renascimento. Então, existe aqui o... Aqui a gente tem força de energia de leão. Realmente, energia de leão muito forte. Aqui a gente tá falando, escorpião, de uma energia que vocês estão se libertando de alguém bem autoritário. E que é como se vocês sacassem que a intenção dessa pessoa seja ressurgir na tua vida. Ou se manter dentro dessa situação com vocês. No trabalho, no romance, na amizade, sei lá o que é a família. É por interesse material. Eu não sei se aqui você... Se for um relacionamento de mais de dez anos. Que vocês tiveram, não que terminaram há dez anos. Que vocês tiveram mais de dez anos. Ou profissional dentro da empresa mais de dez anos. Quatro anos, dois anos. O que a gente tá falando? A inocência. Então, eles estão pedindo pra que você avalie a sua postura diante dessa situação. Tem coisas na vida que a gente... Tem, claro, a gente tem que ser bonzinho, né? Mas a gente não pode ser otário. Tá? A gente não pode ser otário aqui. Você tá dando brecha pra uma pessoa tirar alguma coisa de você. E aqui a gente pode envolver também questões judiciais. Mas essa coragem, que é a energia da justiça, é a coragem de renascer sem essa situação. Compreensão. Olha aí. Falei de justiça, isso aí é a moralidade que é a rainha de espadas. Isso aqui pode envolver uma situação de pensão. Divisão de bem, sim. Tá? Pensão envolvendo crianças. O que mais? Você vai ter que ser bem... Olha! Sete de espadas, a política. Eita, cacete. Você vai ter que ser bem... Você vai ter que ser bem sagaz aqui pra lidar com essa situação, tá? Eu tô vendo que essa pessoa, ela realmente, ela tentou fazer alguma coisa no final... É... Através de magia mesmo, tá? Ou... Feitiço. Tá, pode ser, mas... Sinto magia aqui pra separar você de uma pessoa ou pra te derrubar num profissional. A coisa mais importante hoje pra você é essa pessoa tendo que destruir. Hoje. Indo com a correnteza, que é um ar de copas, e experienciar a torre, que é o relâmpago. Pra que você se sentisse devastado. O que a gente tá falando aqui, por favor? Olha aí. A não materialidade, que é um... Que é o hierofante. Deixa eu só ver uma coisa. O que a gente tá falando aqui? É, pessoal. Tem alguma coisa aqui que essa pessoa, ela tá tentando... Ela já tá um tempo fazendo, né? Na energia de vocês, pra tirar. Financeiro. Brigas na justiça por questão de filhos. Ou divórcio mesmo. Que essa pessoa, ela tá tentando fazer, mas não é colocar vocês na justiça. Não é isso. É o contrário. Vocês estão querendo fazer algo contra alguém. Ou porque é de direitos de vocês. E alguém não está querendo deixar isso acontecer. Sobre essa não materialidade, por favor. A mente. Que é uma página de espadas. Mas aqui... Pode ser que isso tudo fique só na ameaça, tá? Tem uma coisa de só te ameaçar. Pra te desestabilizar psicologicamente. Mas isso aqui não acontece, não. A pessoa não vai conseguir tirar o teu filho. Não vai conseguir tirar alguma coisa material de você. Ela tá tentando, mas ela não vai conseguir. 9 de paus, que é exaustão. 10 de copas. Exatamente. Amistosidade. Amor de copas. 4 de copas. Só que, olha só. Ela pulou invertida. Eu achei isso interessante. Voltando-se para dentro. E ela pulou invertida. E é muito engraçado... Por que que eu tô falando que é interessante? Porque aqui... É como se... Escorpião. Esse 2 de copas aqui... Tivesse te alertando do seguinte. Junto com esse voltando-se para dentro. Invertido. Magia, feitiço, traições. De que você tá... Você precisa silenciar totalmente. Totalmente. O que vem. Tanto internamente, mas no sentido... De energia negativa. Não é a tua impressão, tá? Energias negativas. A respeito de algo. Então vamos supor que você tá nessa situação conflituosa. Pensão, trabalho, filho, não sei o que. Aí vem a tua cabeça. Não, você não vai conseguir. Ih, você vai perder. Ih, teu ex vai te derrubar. Ih, não sei o que, não sei o que. Aí você tem que parar. De ouvir isso. Ouvir a tua intuição. Entender até hoje. O que essa pessoa conseguiu te atingir? E como você deu essa volta por cima? Porque aqui eu vejo que você consegue dar a volta por cima em qualquer situação. Entendeu? Então, esse voltando-se para dentro, invertido, me dá uma sensação de que você tá ouvindo muito externo e isso pode estar prejudicando o desenrolar de uma situação recente, de uma situação nova. Um trabalho, um trabalho, um relacionamento, uma situação nova, tá? E aí, isso faz parte da magia. Então, pode ser que alguns aqui estejam sendo obsediados. Existe uma obsessão aqui, tá? Espíritos negativos, sim. O que que a gente tá falando? Mais um. Mas isso faz parte da magia. Momento a momento, que é um dois de outros. Então, é como se você tivesse que ter realmente paciência pro desenrolar de alguma coisa que a gente tá falando. Nove de copas, que é a preguiça. Essa paciência, ela não tá beirando a você não fazer nada. Porque alguns aqui estão assim, ah, eu sei que tá rolando, mas não tão fazendo nada. Eu sei que a pessoa tá no taí, ah, mas não tô fazendo nada. Eu sei que tem trabalho em cima de mim, mas eu não tô buscando reverter isso. Pelo contrário, vocês precisam reverter essa situação. Não vai adiantar eu falar, ah, que tem isso, que tem aquilo, que é o que eu tô sentindo que também não é pra todo mundo. Vocês têm que ter confirmações disso. É uma energia geral, tá? Apesar de ser uma leitura que eu sinto que é bem específica, né? É geral. Então, você tem que se aprofundar, procurar uma pessoa pra se aprofundar sobre isso. Mas pra grande maioria, se não pra maioria, tem aqui algum tipo de trabalho. E tem algum trabalho que vocês estão assim, ó. Fingindo que nada tá acontecendo na vida de vocês. E aqui o universo tá falando o seguinte, vai continuar fingindo que você vai continuar tomando. Tá? O bobo. A repressão, o silêncio e a ruptura. E aí vai pegar na tua mente, vai pegar no teu financeiro, vai pegar na tua saúde, vai pegar nos teus relacionamentos. Aqui assim, quem me protege não dorme, quem me guarda, sim, concordo. Eu concordo até a cozinha, até a esquina. Porque cada um precisa fazer teu papel também. O isolamento lá sai. O isolamento lá sai. Essa frase já tá muito chata, já. Solitude, que é o eremita. A consciência. A existência. E aí, só depois que alguém se separa de alguém legal, bacana, só depois que perde o trabalho, só depois que fica numa situação, né? E quando eu falo de se separar de alguém legal, de um trabalho legal, bacana, ou seu trabalho independente, com outro trabalho independente, começa a dar ruim, vocês vão procurar ajuda espiritual. E aí que não pode. E aí que o bagulho é doido. Os amantes. A gente tem lente de gêmeos. A paciência, que é um sete joulos. A mudança. A celebração. Que é a roda da fortuna, a celebração, a torre. O que a gente tá falando aqui? Vou compartilhar. Que é uma rainha de pausa. Olha, pessoal, aqui eu tô abrindo com o laralho das moças. E tendo essa rainha de pausa aqui, com essa energia da magia, vocês precisam fazer alguma coisa. Pra alguma deusa, tá? Pra alguma guardiã. Não sei, me saiu Lilith aqui. Não sei por que que me saiu essa energia de Lilith também, ó, o varelo. Peraí. Energia de Lilith aqui também. Vamos ver. O que mais? O que a gente tá falando aqui com essa aventura? A consciência que é um ar de espadas. Mais uma. É muito importante. Quatro de espadas. Eu já amei. Tinha saído quatro de espadas com base no jogo de vocês. Quando a gente abriu a leitura, né? Olha só. É muito importante vocês terem uma consciência do seguinte aqui, escorpião. Oito de coisas. Tem coisas na vida que a gente tem que deixar aí. Tá. Eu sei que alguns vão falar assim, ah, mas eu já deixei. É esse passado que me larga. Né? Sim. Pra alguns o caso é esse. Agora, para outros aqui, a gente tá falando de uma situação em que você tá vivendo que é podreira. O negócio é podre. Entendeu? Aqui não é qualquer coisinha, não. Aqui é um negócio ruim mesmo. Então, assim, aquele relacionamento tóxico, cheio de vício, né? A pessoa te trai, a pessoa só faz a besteira por trás. E você tá fingindo que não tá vendo. Você tá adiando. E aí, o universo vai te forçar a amadurecer. Né? Vai te forçar a amadurecer. A olhar pra você e falar, cara, eu mereço um reconhecimento. Eu mereço uma estabilidade. Eu mereço me enxergar como uma pessoa importante. Porque até agora você tá se enxergando como uma pessoa que te tiraram, que fizeram, que aconteceram. Repito, podem inverter os papéis. Às vezes é uma outra pessoa. Tá? Mas quando sai essa energia, que é uma energia bem direta, bem realista. Né? Tem o quê? De vitimismo, sim. Ah, eu não gostei. Não tem problema. Existem outros canais, outras leituras. Mas a gente, a gente, muitas das vezes amadurece, se não, na maior parte, houve imperdades. Entendeu? Então, alguns estão se submetendo a algum tipo de vibração, de energia, achando que alguém ia mudar, não sei o quê. Tá conseguindo. Parou. Capou. Para com isso. Vai cultuar teus guardiões. Vai se espiritualizar. Vai cuidar de você. Para de ficar só atraindo gente problemática, tóxica. Sacou? Se for no sentido judicial, que alguém tá tentando prejudicar, isso vai ter volta. A pessoa não vai conseguir. Mas você tem que parar de cair nas lábias dessa situação. Porque tem projeto, porque tem carro, tem periquito, tem cachorro, tem papagaio, tem filho. Para com isso. Ah, porque tem anos de empresa, tem anos de trabalho. Para com esse negócio. Entendeu? Tô avisando. Quer dizer, não tô avisando nada, porque eu não sou quem pra mandar na vida de alguém, né? Mas tá nítido a problemática dessa situação aqui, gente. Não dá pra... Não dá nem posso te inventar. O que mais? Vamos ver aqui. O que mais? Soráculos. Anjos ancestrais. Por favor. Guardiando a água, conecte-se com as suas emoções e energias de vocês aqui. Confirmando pra mim que vocês precisam ser pessoas mais racionais diante dessa situação. Tem amor, tem história, tem um monte de coisa. Tudo bem. Mas precisa de racionalidade. Olha só. A flecha, sexo de energia protetora. Me confirmando que tem algum tipo de ataque acontecendo. E o cavaleiro. Seja corajoso e honesto. Exatamente. Então aqui, essa honestidade, essa batalha que você precisa enfrentar, talvez seja com alguém que você não esperava. Você não... Nossa, eu não imaginava que essa pessoa pudesse ter uma postura dessa. Ah, minha filha. Se a pessoa deu sinal aqui o suficiente. Sim, certo escorpião é isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo. Tchau.